Um prazer ter você aqui, até semana que vem, se Deus quiser. Cássio é pra muita gente, inclusive, o maior ídolo da história do Corinthians. O São Paulo viveu uma situação parecida na época de Zete e Rogério Senne. Faz parte. Você vai ver em instantes a prisão de criminosos que torturaram e mataram um idoso de 88 anos em São Paulo. Homem atira várias vezes no primeiro-ministro da Eslováquia. E você vai ver também que a arte dos estudantes paulistas, eles recriam obras famosas com materiais nocivos ao meio ambiente. Tudo isso e muito mais no SBT Brasil, que volta logo após o intervalo. Até já. Futebol no SBT é um oferecimento de... Tudo Certo, Tudo Tigre. E para e mate apostas esportivas. Concorra a um SUV importado zero quilômetro e muitos outros prêmios. Tudo Certo por aqui. Obra sem sofrência. Ué, você não usou tudo, Tigre? Não é só o Felicência. E chega de sofrência Tudo Certo, eu tô sorrindo Agora é Felicência E chega de carência Chego em casa, ela tá linda Agora é Felicência Tudo Certo, Tudo Tigre Já pensou você com um carro desse? É para e mate. Não importa a minha decisão. Na para e mate você pode se dar muito bem. Gol anulado? É para e mate. E gol validado? É para e mate também. Quer esse carro na sua garagem? Então comece a apostar. Na para e mate apostas esportivas. Não importa o resultado. Aqui você concorre toda semana a prêmios incríveis. E um carro dos sonhos no final da promoção. Acesse o site. Para e mate. Eles jogam. Você ganha. Sete, drive, time. Experimente de graça a líder em 5G. É rápido, fácil e nem precisa fazer portabilidade. Tá topado. Sete dias usando o doce. Bora começar. E você, mudaria para o sabonete Dove? Esse cheiro é muito gostoso. Ele deixou minha pele hidratada. Você sente ele na pele. A da Tufi. Fica hidratada na hora. Nutreu a minha pele. Vale muito a pena. Tá hidratada. Eu tô feliz? Eu tô? Eu tô na alegria. 9 em cada 10 mulheres mudariam para Dove. Com um quarto de creme hidratante. Um quarto de hidratante. Dove. Muito mais que um sabonete. Eu tinha 12 nesse produto. Brasileirão Betano, Brasileirão Betano. Brasileirão Betano? Brasileirão Betano. Ninguém fala em outra coisa. Brasileirão agora é Brasileirão Betano. SBT Brasil. Oferecimento. Medicamentos MS. Sua saúde merece. Desafiamos Samuel a colocar à prova a proteção superior de Rexona 72 horas em um treino intenso. Vamos ver se ele fica com alguma marca de suor. A tecnologia exclusiva de Rexona forma uma micro barreira de proteção mais resistente para 72 horas de controle prolongado de suor e odor. Não há dúvidas. A proteção de Rexona é superior. Rexona 72 horas. Segue te protegendo quando os outros te abandonam. Rexona. Não te abandona. Quando o cooperativismo entra em cena, o protagonista é você. Assim como eu que escolhi a Cressol e tem um papel essencial em todas as decisões. A minha cooperativa me acompanha sempre. Me apoia com soluções financeiras em todos os momentos. Cooperar começa por mim. Por mim. Por mim. Por todos nós. Na Cressol tudo começa por você. Com a tragédia que o Rio Grande do Sul está passando, o progressista sabe que a prioridade agora é dizer duas coisas. Muito obrigado a todos que estão demonstrando tanta solidariedade. E vamos continuar ajudando a quem muito precisa. Veja como colaborar em sosenchentes.rs.gov.br. Progressistas. Os valores que nos unem ficaram ainda mais fundamentais. Força, Rio Grande! Sofrendo com gases? Antigases é Lufthal. Alívio rápido da dor e do estufamento. Ele age em 10 minutos, eliminando as bolhas de gases sem constrangimento, evitando cheiro e barulho. Não se engane. Só Lufthal é Lufthal. Rebeca? Podemos começar? Rebeca? O quê? Nossa, gente. Desculpa. Estou aqui super empolgada criando a minha loja online, Jequiti. Você sabia que agora qualquer pessoa acima de 18 anos pode criar sua própria loja online no site oficial da Jequiti e começar a vender os nossos produtos? Quem não quer ganhar dinheiro com a internet, né? E o melhor, é rápido, fácil e não precisa de investimento. Para saber mais, acesse minhaloja.jequiti.com.br ou QR Code aqui na tela. SBT Vídeos é de graça sem cadastro e para toda a família. Só vem! A vacinação contra a gripe foi ampliada. Agora todos os brasileiros acima dos seis meses de idade podem se vacinar nas unidades básicas de saúde. Foi incrível, Patrick. E a gente ficou com um restaurante só para nós dois. Hoje, oito e meia da noite. Será que o coração aguenta tantas surpresas? Me conta as novidades. Patrick está todo apaixonadinho por uma menina do lado do torre. A Karen. Não achei que ele gostasse de você. Entre a gente, sempre foi amizade. Azar o dele. Eita, ele é atacante. O que esse moleque está fazendo aí? Reta final de... A Infância de Romeu e Julieta.